Violência doméstica. Confira as famosas que deram um basta, assim como Ana Hickman. O sofrimento de Ana Hickman por violência doméstica, embora chocante diante da imagem de conto de fadas que a apresentadora da Record sempre compartilhou nas redes sociais, serviu como um alerta para que outras mulheres em situações semelhantes encontrem coragem e força para dar um fim a esses relacionamentos. Assim como Ana, outras personalidades foram vítimas de parceiros abusivos. Algumas suportaram em silêncio, outras buscaram medidas legais, e algumas optaram por não recorrer à justiça, mas conseguiram deixar para trás o que as prejudicava. Veja outros casos, como esquecer a agressão de DJ Evis a Pamela Holanda, em junho de 2021. Os vídeos mostrando a violência extrema se tornaram virais, gerando indignação generalizada. Na época, Yasmin Brunen fez uma postagem provocativa. Celebridades como Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, Isis Valverde, Tata Werneck, Fiorella Matheis, a ex-BBB Monique Nunes, Antônia Moraes, entre outras, comentaram a postagem, mesmo sem detalhar as violências que sofreram, surpreendendo muitas pessoas. Joelma enfrentou um casamento tumultuado com o guitarrista Chimbinha, com quem formou a banda Calypso. O relacionamento chegou ao fim em 2015. Em uma conversa no canal do YouTube de Sabrina Sato, a artista paraense recordou a primeira agressão cometida pelo ex-marido. A atriz Emberhard acusou Johnny Depp de agressão em 2015 durante uma viagem à Austrália. Ela relatou que o protagonista de Piratas do Caribe estava embriagado, e ao pegar a garrafa da mão dele e jogá-la no chão, desencadeou a ira de Depp, que atirou várias outras em sua direção. Johnny Depp também teria batido a cabeça de Ember na geladeira. O ator enfrentou outras três acusações de agressão, feitas por Emberhard, entre 2013 e 2016. A cantora Tina Turner viveu 18 anos caóticos com seu marido, Ike Turner. A convivência foi marcada por diversas agressões à artista, que frequentemente aparecia com hematomas, olhos roxos e lábios machucados em compromissos profissionais. Tina, que faleceu aos 83 anos, demorou, mas conseguiu se libertar. Em sua biografia lançada em 2018, Minha História de Amor detalhou espancamentos, obrigação de cantar e até café quente jogado em seu rosto. Em 2016, Luisa Bruni expôs imagens de machucados resultantes de socos e chutes de seu ex-companheiro, Lírio Parisotto. Segundo ela, as agressões ocorreram durante uma viagem do casal à Nova York, em maio daquele ano, quando decidiu se separar dele. Luisa Bruni se tornou uma das vozes mais prominentes do país contra a violência doméstica. Gretchen teve arma apontada para o pescoço. Em seu segundo casamento, com o empresário Décio Nascimento, Gretchen também foi vítima de violência doméstica. Ela compartilhou detalhes em uma entrevista à emissora portuguesa SIC TV, em abril deste ano. A culinarista mais querida do país, Palmeirinha, que faleceu em maio deste ano, relatou que era frequentemente agredida pelo ex-marido, aparecendo ocasionalmente com olhos inchados, machucada e com hematomas pelo corpo. A cantora americana Rihanna foi agredida, em 2019, pelo então namorado Chris Brown, que foi condenado a trabalhos comunitários e cinco anos de liberdade condicional. Em uma entrevista à revista Vanity Fair, ela explicou que protegia o ex-namorado e sentia que as pessoas não o entendiam. Nego Du Borel e Duda Reis viveram uma relação cheia de altos e baixos por quase três anos. Em dezembro de 2020, ocorreu a separação. No mês seguinte, a influenciadora registrou um boletim de ocorrência acusando um músico de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV. Duda ainda recordou que era espionada e tinha seus hábitos controlados dentro de casa. A vida desafiadora da guerreira Elza Soares, que faleceu em 2022 aos 91 anos, foi marcada por agressões do primeiro marido, com quem se casou aos 12 anos e ficou viúva aos 21. Anos depois, com Garrincha, ela viveu uma relação tumultuada, com histórico de agressões físicas e traições, além do abuso de álcool por parte do falecido craque de futebol. Com tantas superações, a artista se tornou uma figura importante na luta contra as agressões às mulheres. Luana Piovani, uma guerreira na luta para dizer a não. A atriz foi agredida pelo então namorado, Dado Dolabella, em uma boate no Rio de Janeiro, em 2008. As imagens foram capturadas pelas câmeras do local e o artista foi processado e condenado em 2014 a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto. Luana foi incansável na busca por justiça. A atriz Cristiane Machado denunciou o ex-marido, o empresário Sérgio Schiller Thompson Flores, por agressão. Em 2018, ela chegou a expor imagens dela sendo violentada pelo então companheiro no programa Fantástico. Você se lembra de mais famosas agredidas por seus companheiros? Diga nos comentários e deixe sua mensagem de indignação. Curta o vídeo e nos siga para mais Fuxico.